O mais erudito de todos os Hobbits, Frodo dos Nove Dedos, finalmente chega ao Token Talk. Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Aliás, olá também para você que está vendo a gente no The Central Land, na House of Sun. Para quem não sabe o que é isso, The Central Land é um metaverso, é um mundo virtual que você pode ir andando e lá dentro, dentre muitas coisas, tem a House of Sun, que é a casa da Sun, a casa da Samsung. Isso aí mesmo, a empresa de eletrônicos chamou a gente para trazer alguns conteúdos aqui de O Senhor dos Anéis, de JRR Tolkien, e este é um dos vídeos que está aqui na House of Sun e também no nosso canal no Token Talk. E se você está vendo aqui no YouTube já no Token Talk, vá lá na House of Sun, lá na The Central Land, e conheça a plataforma. Antes da gente começar a nossa viagem por esse grande personagem e sua trajetória, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal, do lado clica no sininho e fica de olho nas notificações. Lembramos também que você pode ajudar o canal de diversas maneiras, eu gravei um vídeo explicando todas elas, sendo que uma delas é sendo membro aqui do TT ou fazendo suas compras pelos nossos links. Informe-se aqui na descrição e ajude o canal sem custo adicional. Sim, estamos muito perto de terminar todos os vídeos dos nove integrantes da Sociedade do Anel. Mas espera, depois de mais de sete anos e meio de canal ainda não tínhamos todos? Pior que não, ainda faltavam dois deles, Sam e Frodo. Abaixo, na descrição do vídeo, estão os links dos sete TTs já disponíveis dedicados aos outros caminhantes. Agora vou falar tudo sobre Frodo e em breve a Inesita trará o último dos nove. Ele, o maior herói de O Senhor dos Anéis, Samwise Gandhi, o Bravo. Aguardem que o jardineiro mais amado do mundo está chegando. Como sempre, começaremos pelo mais importante, o nome do personagem, porque Tolkien sempre estava ligado no nome aí. Vamos ver o que a etimologia traz para nós. Vou falar aqui, logo de cara, pfff, cabeças vão explodir. O nome em português, em todas as traduções já feitas no Brasil, é Frodo Bolseiro. Já em inglês, no original, é Frodo Baggins. Mas no Westron, ou seja, a língua comum da Terra-média, o nome de Frodo é Maura Labingui. Sim, você não escutou e nem leu errado. O nome usado no Livro Vermelho do Marco Ocidental é este mesmo, Maura Labingui. Mas Tolkien, ao traduzir para o inglês, traduziu pelo significado, maur, em Western, quer dizer sábio, experiente. E ao traduzir para o inglês, Tolkien usou o termo em inglês antigo, em anglo-saxão, Frodo, que possui o mesmo significado de sábio, ancião, experiente. A terminação A para os nomes de hobbits, como era o caso de Maura e Bilba, era bem comum. Mas Tolkien, ao traduzir estes nomes para o inglês, costumava terminá-los em O, como Frodo e Bilbo. Seguindo a mesma ideia de significado, o nome em Sindarin, o élfico cinzento, fica Iorhael, ancião, sábio, nobre. Frodo é chamado também de sábio em Quenya, como Daur, na canção feita em sua homenagem cantada no Campo de Cormálen, logo após a destruição do Um Anel. Além disto, ele teve diversos epítetos e alcunhas, ou seja, apelidos. Os mais famosos são Amigo dos Elfos, e temos um vídeo que explica exatamente o que isso quer dizer. Também temos o Portador do Anel, e temos Frodo dos Nove Dedos, que é como eu comecei aqui o nosso vídeo. Também temos Mr. Underhill, ou seja, Sr. Sotomonte, algo como Sr. Monteiro. Uou, que tiro foi esse? Maura Labingue? Pois é, e ainda teremos outra pérola no futuro, Bilba. Por falar em Bilbo, afinal, qual era o real parentesco de Bilbo e Frodo? Eles eram tio e sobrinhos? Não, eles eram primos. No Apêndice C de O Senhor dos Anéis encontramos diversas árvores genealógicas, e nelas podemos ver que Bilbo e Frodo estão conectados por três famílias. A família Bolseiro, da Vila dos Hobbits, como podemos observar aqui. Também pela família Bofin, da Baixada, como destacado. E, finalmente, pela família Treteira do Condado, os Tuques de Grandes Mios. Como analisar tudo isso ficaria muito complexo, aproveito aqui um pequeno estudo do ano de 2005, feito pelo nosso querido mestre Ronald Kirmese, onde ele mostra os dois níveis de parentesco entre Bilbo e Frodo. O estudo completo está disponível no site do Tolkien Talk, e nós também temos um TT extra de número 104 que detalha mais a questão. O link está na descrição. Trago aqui para vocês o diagrama que simplificou genialmente as relações familiares entre os portadores do anel. Vejam bem o que Ronald Kirmese trouxe para a gente. O mais curioso é que, pelos Bolseiros, eles são primos apenas de quarto grau. Mas, pelo lado Tuque, a conexão é muito mais direta, sendo eles primos de segundo grau. Depois de eu ter trazido Maura Labing logo no começo do vídeo, você achou que a gente não ia ter grandes surpresas? Pois é, eles eram, na verdade, primos. Mas, de onde que saiu essa história de ser tio e sobrinho e não primos? A explicação é que o próprio Bilbo se chamava de tio e chamava Frodo de sobrinho. Aliás, vários outros jovens hobbits que gostavam de Bilbo também o chamavam de tio. O motivo de Bilbo se autoproclamar tio em vez de primo não é dito, mas a gente sugere algumas coisas. A primeira das questões é a diferença de idade, porque eles tinham uma diferença de idade muito grande. E a segunda é esse sentimento paternal que o Bilbo tinha com Frodo. A título de curiosidade, eu trouxe aqui uma passagem onde isso está bem exemplificado, só que a maior parte das pessoas passa batido, porque ela vem logo depois daquela célebre frase famosa do Bilbo que ele faz bugar todos os hobbits que estavam na festa dele. Não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Isto era inesperado e um tanto difícil. Houve alguns aplausos esparços, mas a maioria deles estava tentando compreender e ver se era um elogio. Em segundo lugar, para comemorar meu aniversário, vivas de novo. Eu deveria dizer nosso aniversário, pois é claro que também é o aniversário do meu herdeiro e sobrinho, Frodo. Agora que nós já sabemos tudo sobre o nome de Frodo e sobre o parentesco com Bilbo, vamos acompanhar então a história do Portador do Anel. A história de Frodo começa com uma feliz coincidência, pois ao nascer em 22 de setembro ele fazia aniversário junto com Bilbo. Frodo nasceu quando Bilbo completava seus 78 anos em 2.968 da Terceira Era. Logo, ele nasceu cerca de 27 anos após os eventos de O Hobbit. Ele era o filho único do casal Prímula Brandebuck e Drogo Bolseiro. Sim, o nome de Drogo de Game of Thrones vem do pai de Frodo. A família morava na mansão do Brandevin, cujo patriarca era o velho Gorbadok Tsinto Largo. Porém, com cerca de 12 anos de idade, Frodo ficou órfão, pois seus pais morreram afogados no rio Brandevin em um trágico acidente de barco. Com isso, sua custódia passou para o seu tio, Homirak Paidoro Brandebuck, que além de ser filho mais velho de Cinto Largo, era também um mestre da Terra dos Bucs. A infância de Frodo foi em uma casa imensa e amontoada de gente. Deste período, sabemos pouca coisa além de um fato curioso. Sabemos que nesta época Frodo furtou por diversas vezes cogumelos da propriedade do velho Magot. Cansado disto, o fazendeiro mandou seus cães perseguirem o ladrão de tal forma que Frodo criou um grande medo dos cachorros e aparentemente cessou os furtos. Cerca de 9 anos depois de ficar órfão, no ano de 2989, quando Frodo tinha aproximadamente 20 anos de idade, ocorreu a sua adoção por parte de Bilbo. Se você quiser se divertir, o TT imaginou os detalhes desta parte da história, seguindo o ponto de vista de Bilbo no TT Extra 115, no vídeo de estreia do quadro HNC, Histórias Não Contadas, produzido pela nossa barda Marcia Velck. Também temos o TT Extra 120, que mostra a mesma cena, só que do ponto de vista de Frodo, tudo relativo aos eventos da adoção, ou seja, imersão profunda aqui no canal. Sabemos que durante cerca de 13 anos em que moraram juntos em Bolsão, Bilbo fez de Frodo o mais letrado dos hobbits, não só de seu tempo, mas o mais erudito da história do condado. Sob a tutela de Bilbo, Frodo aprendeu sobre a história dos dias antigos, lendas da Terra-média e adquiriu conhecimento sobre diferentes povos, como Anãos, Elfos e Os Homens do Norte. Além disso, Frodo conhecia a poesia, escrevia muito bem em prosa, tinha um linguajar sofisticado e também possuía um nível razoável de conhecimento das línguas élficas, tanto Sindarin quanto Quenya. Na nova tradução de O Senhor dos Anéis, feita pelo mestre Ronald, observamos que Frodo falava de maneira diferente com cada um de seus interlocutores. Esta característica no texto original em inglês não era perceptível na antiga tradução. Na tradução atual, percebemos como Frodo se adaptava rapidamente ao seu público. Com os hobbits, ele usava um estilo mais simplório e doce. Já com senhores élficos e gondorianos, como Elrond e Faramir, sua fala era articulada, nobre e inteligente. Bilbo e Frodo compartilhavam uma amorosa vida de pai e filho, estudando, se divertindo e praticando longas caminhadas movidas a canções. A maior parte dessas canções eram composições de Bilbo, porém algumas delas faziam parte do folclore hobbit. Algumas das histórias deste folclore foram compiladas num livro As Aventuras de Tom Bombadil. Ainda sobre este período de 13 anos em que Bilbo e Frodo viveram felizes, temos mais quatro HNCs capazes de derreter até mesmo um coração de pedra. Aproveite para ouvir mais tarde e expandir a sua experiência sobre os pequenos do condado. A vida dos bolseiros era muito pacata até que no ano de 3001 da Terceira Era, quando Bilbo faria 111 anos e Frodo alcançaria a maioridade dos 33 anos, pois até 32 ele ainda estava na chamada vintolescência, algo começou a mudar. A festa de Bilbo e Frodo foi a festa de aniversário mais espalhafatosa da história do Condado, com presentes incríveis, muitos délilis feitos em vale, comida abundante, músicas e fogos de artifício, estes cortesia do mago Gandalf, o Cinzento. Nesta festa, Bilbo não só foi um anfitrião extravagante e generoso, como também pregou uma peça em todos os convidados ao desaparecer ao final de seu famoso discurso. Frodo e Gandalf já sabiam dos planos de Bilbo e, naquela noite, ao voltar para casa, Frodo era o dono de bolsão e de toda a riqueza que Bilbo tinha deixado para ele. Mas, em particular, Gandalf indicou que Bilbo também havia deixado para seu sobrinho um anel mágico que ele tinha adquirido durante a busca por Erebor. Quanto a este item, o mago indicou que Frodo não o usasse e que o mantivesse guardado e em segredo. Ao contrário do que temos nos filmes de Peter Jackson, Frodo não saiu do Condado em questão de dias, mas sim viveu tranquilamente por mais de 17 anos após a festa. Sim, 17 anos. Neste meio tempo, ele cultivou muitas amizades, cuidou de bolsão e manteve os hábitos que ele e Bilbo já tinham, como fazer caminhadas, sendo algumas delas noturnas e para muito longe. Ele também continuou a ler, escrever e estudar. Durante os anos seguintes, o mago Gandalf visitou Frodo diversas vezes, seja porque Bilbo tinha pedido, seja porque de fato Gandalf amava Frodo tanto quanto amava Bilbo. Frodo pegou para si boa parte da fama de estranho que Bilbo tinha, mas ainda assim era tido como menos estranho do que o sumido tio. Então, quando estava a apenas alguns meses de completar 50 anos de idade, mas aparentando ter bem menos por algum motivo misterioso, Frodo recebeu uma visita de Gandalf. Esta visita se mostrou reveladora, pois o mago tinha descoberto que o anel de Bilbo era, na verdade, um um anel de Sauron e que a criatura Gollum havia dito o nome bolseiro e condado ao inimigo, que agora se movimentava em Mordor, ao sudeste da Terra-média. Com isto, era imperativo que Frodo saísse do radar das forças do Senhor Sombrio. Gandalf ajudou Frodo a bolar um plano para sair do condado de maneira a não chamar atenção. Frodo venderia, e de fato vendeu, bolsão para a prima invejosa de Bilbo, lobele a sacola bolseiro, e fez correr a informação de que ele estava de mudança de volta para sua terra natal, a Terra dos Books. Além disto, Gandalf indicou que Samwise Gandhi, seu jovem jardineiro, deveria acompanhá-lo neste processo. Frodo compraria uma casa em Cricôncavo, ao norte da Terra dos Books, logo depois do rio Brandevin, e de lá seguiria em segredo para Valfenda, e o mago o acompanharia nessa jornada. Com um plano traçado, Gandalf ficou alguns dias em bolsão, e Frodo colocou em prática tudo o mais rápido possível. Tudo isso levou cerca de cinco meses, entre abril e setembro do ano de 3018. Gandalf precisava resolver alguns assuntos de mago, mas disse que estaria de volta para o aniversário do Hobbit. Conforme combinado com Lobelia, Frodo sairia de bolsão no dia seguinte de seu aniversário de 50 anos, e assim o fez, deixando para ela uma pia cheia de louça suja como brinde. Gandalf estranhamente não apareceu à festa, e então Frodo, ajudado por seus principais amigos, que já tinham cuidado de sua mudança, seguiu com um plano e se dirigiu a Cricôncavo. Seus amigos eram Meriadoc Brandebuck, seu primo mais íntimo, Peregrin Tuck, seu outro primo bem mais novo, e seu querido amigo Fredegar Bolger, também conhecido como Fofo, por ser gordinho. Agora começamos de fato uma reviravolta na vida de Frodo. Aqui temos que ter em mente as diferenças em relação aos filmes. Frodo tem 50 anos e seus amigos possuem em média 25 anos, sendo que também temos Fofo Bolger no grupo. Seguindo os ocorridos da festa de 50 anos e a saída de Bolsão, a ausência de Gandalf era um péssimo indicativo, mas felizmente Frodo seguiu com um combinado mesmo sem a presença do mago. A caminho para a terra dos Buks, Frodo sente a presença de um cavaleiro, e por algum motivo pede para que Sam e Pippin se escondessem com ele, pois sem Gandalf, Frodo sentia que algo estava errado. Eles conseguem escapar do estranho cavaleiro negro que fazia barulhos assustadores, e procuraram seguir para seu destino com ainda mais cuidado, evitando a estrada principal. Neste momento, Sam se recorda que há pouco tempo o velho feitor, seu pai, tinha tido contato com um estranho cavaleiro como este, e com isso eles entendem que podem estar sendo perseguidos. Fredegar Fofo Bolger não estava com o grupo, mas sim estava na casa em Cricôncavo os aguardando, bem como Merry, que morava perto e iria os encontrar na balsa. Os amigos seguem a jornada e, com o cair da noite, encontram um grupo de elfos de Valfenda, liderados por Gildor Inglórion. A presença dos elfos faz com que os Cavaleiros Negros se mantivessem distantes do grupo. Aqui Sam realiza um sonho, que era o de conhecer os elfos, e Frodo demonstra pela primeira vez a sua capacidade verbal, falando a famosa frase em Quenya, o alto élfico, Elen Sila Lumen Omientievo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Gildor protege os pequenos durante a noite, dá sábios conselhos e batiza Frodo de amigo dos elfos. Os hobbits descobrem que os elfos sempre estiveram de olho em Frodo e Bilbo, uma vez que eles são próximos de Gandalf e Elrond, senhor de Valfenda. Pela manhã, o grupo segue viagem o mais rápido e secretamente possível, até que próximo da fazenda do velho Magot, Pippin sugere que peçam ajuda para finalizarem o caminho até a balsa de Buqueburgo. Apesar do receio de Frodo devido ao seu histórico como ladrão de cogumelos, o fazendeiro e seus cães ajudam o grupo, pois ele mesmo já tinha sido interpelado por um cavaleiro negro perguntando pelos bolseiros. Magot não gostou nada de estranhos em sua terra e por isso ajuda os três hobbits a chegar até a balsa em segurança, sendo que lá encontram Merry. Com o cair da noite, chegam em Cricôncavo, mas sabem que os Cavaleiros Negros estão muito próximos. Frodo decide contar seu plano, mas então descobrem que todos os seus amigos já sabiam e estavam prontos para ajudá-lo a chegar a Valfenda. Na moral, os hobbits são demais, né? Já que os quatro amigos estavam decididos a ajudar Frodo, foi decidido que todos, exceto Fofo, sairiam na jornada, mas Fredegar ficaria na casa simulando que Frodo estava ali. Desta forma, a casa estaria ocupada e não chamaria a atenção dos curiosos, coisa que os hobbits são e muito, além de gostarem de fofoca. Os quatro hobbits partem pela manhã e pegam o caminho da Floresta Velha, o que por si só já é uma aventura. Já na Floresta Velha, Frodo e seus amigos são apanhados pelo Velho Salgueiro e só foram salvos pela sorte de terem encontrado Tom Bombadil. Eles passam duas noites com Tom e sua esposa, Frutadouro, onde Frodo tem dois sonhos premonitórios, um sobre Gandalf e outro sobre Valinor. Depois desse período, com as bênçãos de Frutadouro e com os conselhos de Tom Bombadil, o grupo segue rumo à aldeia de Bree. Mas no meio do caminho, uma neblina entorpecedora os envolve. Em meio à névoa sinistra, os hobbits observam estranhos monolitos de pedra e então caem em um tipo de sono mágico. Desta maneira, os hobbits são aprisionados pelas decréptas Cousas Tumulares, criaturas misteriosas que vivem dentro de antigas colinas. Frodo consegue quebrar o feitiço e, usando toda sua coragem, luta com uma das criaturas ao se libertar. Chama Tom Bombadil através de uma de suas canções e Tom, ao ouvir o pedido de socorro, vem ao resgate dos hobbits. Tom usa suas canções de poder e encantamento. Desta forma, ele salva os pequenos e os presenteia com punhais feitos pelos antigos Númenorianos do reino perdido de Arnor. Os hobbits seguem em viagem e finalmente chegam à aldeia de Bree, onde as gentes, pequena e grande, convivem em harmonia. Na estalagem do pônei empinado, o grupo encontra um caminheiro chamado Passo Largo e, depois de um incidente que misturou música e um sumiço de Frodo por causa do anel, o dono da estalagem, Sr. Cevado Carrapicho, entrega a Frodo uma carta de Gandalf, onde o mago indicava que Frodo confiasse em Passo Largo para guiá-los até Valfenda. Com o cair da noite, os Nazgul, cavaleiros negros, invadem a casa em Cricôncavo, mas são enganados pelos pés velozes e silenciosos de Fofo. Ao perceberem os invasores, os Brandebux deram os toques de trompa da Terra dos Bux, que não fora dado por cem anos, não desde que os Lobos Brancos haviam vindo no Esfero Inverno quando Brandevin congelou. Os Nazgul não encontram Frodo e pegam a estrada para o leste. No dia seguinte, o grupo segue viagem, mas mesmo Passo Largo sendo profundamente conhecedor do caminho, eles levam quase sete dias para chegarem até Amon Sul, o Topo do Vento, uma antiga ruína Numenoriana. Ali, o grupo é atacado pelos Nazgul e Passo Largo salva todos com uma impressionante técnica de luta. Ainda assim, o líder dos Cavaleiros Negros fere Frodo no braço, com uma lâmina Morgul, uma espada maligna e cheia de feitiçaria das trevas. Um estilhaço da espada ficou na região do ombro de Frodo, envenenando-o dia após dia e o fazendo adoecer cada vez mais. Eles estavam apenas na metade do caminho até Valfenda ainda. Depois de dias de caminhada, o grupo é encontrado por Glorfindel, um senhor élfico que veio prestar ajuda a mando de Elrond. Frodo identifica em Glorfindel uma intensa luz e percebe que, em posse do anel, ele vê os espíritos de criaturas poderosas como ele e como os Nazgul, de maneira espectral ou luminosa, conforme a natureza de cada ser. Frodo, na verdade, não só vê partes do mundo invisível, como está definhando em direção a ele. Glorfindel percebe o perigo e, sendo sábio, com senso de urgência, coloca Frodo em seu poderoso cavalo Asfaloth, e pede ao animal que leve Frodo o mais rápido possível contra todos os perigos. Ao contrário dos cavalos normais, Asfaloth não se intimidou, mesmo sendo perseguido pelos Cavaleiros Negros. Ele cavalgou com impressionante rapidez e, ao mesmo tempo, cuidando do pequeno. Desta forma, ele consegue levar Frodo ao outro lado do rio Bruinen. Aproveitando a dificuldade que os Nazgul tinham em atravessar água corrente, Lord Elrond e Gandalf usam uma poderosa magia nas águas do rio, varrendo os Nazgul com a correnteza do Bruinen. Frodo fica em sono profundo em Valfenda e fica por dia sob os cuidados da medicina élfica do Sr. Elrond, que felizmente consegue retirar o estilhaço da lâmina Morgul do ombro do hobbit. Gandalf estava lá quando Frodo acorda e explica por que não pôde encontrá-lo como combinado. No mesmo dia, Frodo reencontra Bilbo depois de 17 anos de separação. Bilbo conta sobre seus escritos, rotinas e eles aproveitam para conversar sobre diversas coisas. O grupo fica aproximadamente duas semanas em Valfenda e Frodo percebe que há uma forte magia no local, fazendo com que o tempo pareça não passar ou mesmo confundi-los em relação aos dias. Outra observação é que as estrelas naquela região brilham muito mais fortes do que em qualquer outro local que Frodo conhecesse. Em Valfenda, o conselho de Elrond é convocado onde anãos, elfos e homens se reuniram para decidir o que fazer com um Anel de Sauron. Bilbo se voluntaria a levar o Anel até o Monte da Perdição, mas o conselho decide que ele não é a pessoa indicada. Sendo assim, Frodo assume o posto de portador do Anel e, por sua vez, é formada a Sociedade do Anel. No dia 25 de dezembro, três meses depois de seu aniversário, Frodo sai de Valfenda com seus oito companheiros e uma missão impossível a ser cumprida. Bilbo equipa o sobrinho com seu colete de Mithril e a espada élfica de Gondolin, ferroada. O grupo pretendia andar em segredo e atravessar as Montanhas Nevoentas pelo Passo do Chifre Vermelho, mas um clima estranhamente frio e pesado o impede a comitiva. Desta forma, eles são obrigados a tomarem um escuro caminho por dentro das Minas de Moria, uma vez o maior reino anânico da história, hoje desolado e assombrado por antigas lendas. Na entrada do Portão Oeste, o grupo é atacado pela repugnante criatura de tentáculos, o Vigia na Água. A criatura tinha seus ataques focados em Frodo e, ao fugir, a comitiva fica presa dentro de Moria. Não há outro caminho senão seguir em frente e tentar chegar do lado leste deixando Eriador às costas. Depois de dias de caminhadas incertas e com a estranha sensação de estarem sendo observados, o grupo avança bem. Já próximos da saída, eles são atacados por orques e por uma criatura imensa feita de sombra e fogo, conhecida como a Ruína de Durin, mas que na verdade era um Balrog, remanescente das forças de Morgoth na Primeira Era. Gandalf se sacrifica para que o grupo possa terminar o percurso e sair das montanhas. O grupo consegue, mas o preço foi alto demais. Passo Largo, que agora revelou seu nome como Aragorn, herdeiro do trono de Gondor, assume a liderança do grupo e os leva até a Floresta Dourada de Lothlórien, onde o Sr. Celeborn e a Sra. Galadriel os recebem. A Sociedade do Anel passa dias em Lothlórien e Frodo sente que ali uma forte magia age em tudo, de maneira semelhante com o que acontecia em Valfenda. Galadriel mostra em seu espelho uma forte magia com relances premonitórios, onde Frodo entende que tudo depende dele. Frodo também vê o olho sem pálpebras, o olho de Sauron. Com isso, ele sente o peso físico e psicológico de sua missão ficarem cada vez maiores. Galadriel presenteia toda a comitiva e, em especial, Frodo, que recebe dela um frasco contendo a água de seu espelho, que, por sua vez, carrega a luz da estrela de Yarendil. Esta luz é a luz de uma das três míticas Silmarils dos dias antigos. Uma luz tão pura que os seres malignos não podem contemplá-la e suportar a dor que ela inflige. Galadriel, dentre muitos presentes, dá a eles as Capas Élficas e o Lembas, o pão de viagem dos elfos, que só pode ser feito e entregue por rainhas. Já descansados, a comitiva desce o gigantesco rio Anduin e percebe que uma criatura o segue. Eram os mesmos olhos doentis que os perseguia nas minas de Moria, Gollum. O antigo portador do anel os segue silenciosamente durante grande parte do trajeto desde as montanhas. Na manhã seguinte, eles passam pelos Pilares dos Reis, as imensas esculturas Númenórianas de Isildur e Anárion, os Argonath. O grupo desce de barco até as cataratas do Hauros. Boromir, um senhor gondoriano tomado pelo medo da destruição de seu povo, tenta tomar um anel da posse de Frodo, o que faz com que o hobbit fuja e chegue até o topo da colina Amundheim, o monte da visão. Ali, Frodo usando um anel tem a terrível visão de Sauron em Mordor e é salvo mentalmente pela intervenção telepática de uma voz familiar, uma voz que na hora ele não identificou, mas obedeceu. Era a voz de Gandalf, que mesmo sem entender fez com que Frodo não cedesse à vontade de Sauron. Em meio a esta visão, o restante da comitiva é atacada por uma tropa de orcs do traidor Saruman, o mago branco de Isengar. Frodo resolve seguir seu caminho sozinho, mas não escapa do olhar cuidadoso de Samwise, o jardineiro fiel. Ambos seguem em segredo para a colina oposta, Amunlan, o monte da audição. Os dois hobbits seguem pela porção leste do mapa, enquanto o restante da comitiva fica do lado oeste. Os pequenos estão agora no labirinto das Emimuel, as Colinas Sombrias, um labirinto de colinas cinzentas e pontiagudas. Os hobbits se perdem e um feliz acaso do destino o salva. Quando estavam perdidos, a dupla captura Gollum, que, subjugado, concorda em ajudá-los a chegar em Mordor. Gollum, em sua mente doentia, visava pegar o anel de volta, mas ainda assim tinha medo dos itens élficos dos hobbits, e, em especial, de Samwise, que estava sempre alerta e cumprindo o juramento feito a Gandalf de cuidar de seu mestre. Frodo e Sam são guiados por Gollum, escapam do labirinto e seguem para os Pântanos Mortos, possivelmente o local mais macabro de toda a Terra-média. Eles levam quase dois dias inteiros para vencerem o charco fétido e o fazem apenas pela experiência de Gollum em andar pelo local, e também pelo peso de seus corpos. Caso contrário, teriam sucumbido a um ambiente nocivo e perecido em meio ao cemitério de batalhas antigas. Eles atravessam a planície seca e poerenta de Dagorlat e contemplam o pavoroso Moranum, o portão negro e dentado de Mordor. Gollum diz que por ali eles não conseguiriam passar, mas que, porém, ele conhecia outro caminho. Este caminho passava por uma tal encruzilhada. Os três hobbits, pois Gollum também foram hobbit um dia e se chamaram Sméagol, seguem pela bela Ithilin e lá são capturados por soldados gondorianos camuflados. O líder deles é Faramir, irmão mais novo de Boromir, um senhor sábio e justo que ajuda os hobbits mesmo sabendo que Frodo está de posse de um anel. Faramir dá aos hobbits cajados feitos de Lebefron, uma madeira nobre que aparenta ter poderes mágicos segundo a cultura dos artesãos gondorianos. Os hobbits seguem em direção à encruzilhada indicada por Gollum, uma região paradoxal, onde Ithilin, a mais bela área da Terra-média, faz fronteira com a austera Mordor. Seguindo um caminho íngreme e pedregoso, eles contemplam a cidade de Minas Morgul, a torre da feitiçaria, que um dia já foi a bela Minas Ithil, cidade de Isildur. Com a proximidade do Monte da Perdição, o peso de um anel afeta Frodo de todas as maneiras, tornando a jornada cada vez mais dolorosa, e apenas o Lembas, o Frasco de Galadriel e a Lealdade de Sam fazem com que ele consiga tolerar a dor crescente. Mesmo não confiando plenamente em Gollum, os dois hobbits são obrigados a seguirem o seu trajeto, uma vez que até o momento ele os conduziu corretamente. Depois de uma subida desgastante, Gollum os leva até uma fissura dentro da rocha viva, uma caverna com um odor fétido tão denso quanto a sua escuridão. O cheiro de decomposição era diferente de qualquer outro, até mesmo dos plantanos mortos. Neste ambiente, eles finalmente foram traídos por Gollum, que na verdade os tinha levado para uma armadilha. A grotesca criatura Larachna ataca os hobbits enquanto Gollum os abandona. Então Frodo e Sam são salvos do Ataque da Grande Aranha pela luz do Frasco de Galadriel e começam a abrir caminho usando o gume da Espada Élfica de Bilbo. Neste momento da fuga, Gollum fez sua jogada mais traçoeira, atacando Sam na escuridão e pelas costas. Em uma explosão de adrenalina, Samwise, o Bravo, deu um revídeo de intensa agressividade em Gollum e seu cajado de Lebefrun virou uma poderosa arma contra o traidor. Gollum, covarde, foge de Sam, mas enquanto essa luta ocorria, a incalculavelmente velha Larachna tinha aplicado seu veneno na nuca de Frodo. Sam chegou a tempo de evitar que Larachna devorasse Frodo, que agora jazia imóvel sob o efeito da picada maligna dela. A batalha entre Sam e Larachna é uma das maiores batalhas da história de Arda, se não a maior. Mas os detalhes desta luta furiosa e desesperada serão narrados no vídeo do nosso querido jardineiro guerreiro. Samwise vence Larachna, mas achando que Frodo estava morto, toma para si os principais pertences de seu mestre, em especial Um Manel. Ele terminaria a missão em memória do amigo. Um grupo de orques chega e Sam Invisível ouve dizerem que Frodo estava apenas desacordado devido ao veneno da repugnante aranha de Mordor. Os orques levam Frodo para a torre de Kirith Ungol, para despojá-lo e reportar aos Nazgûl que um pequeno espião havia sido capturado. Samwise torna-se o grande herói de O Senhor dos Anéis ao usar Um Manel e não ser corrompido por ele. Usando novamente a dádiva da Luz de Galadriel, ele consegue invadir a torre de Kirith Ungol, salvando Frodo que ainda estava recobrando suas forças. Sam só conseguiu encontrar Frodo, pois em seu desespero ele cantou uma antiga canção do Sr. Bilbo. E com muito esforço, Frodo, saindo do mundo de pesadelos e entorpecimento, continuou a canção iniciada pelo amigo. Sam salva Frodo como Fingol, o valente, salvou Maedrus, seu amigo, nas profundezas do tempo de Arda. Mesmo em Mordor e na desolação, a magia da música foi capaz de quebrar a escuridão. Por mais de dez dias Frodo e Sam andaram se esgueirando por Mordor e passando por situações onde somente a força do Lembas foi capaz de mantê-los. A lembrança de Galadriel, do Condado e a crença de que Varda Elbereth estava acima de toda a tristeza os impulsionou. Ao chegar no Monte da Perdição, Gollum os ataca novamente, como já se esperava dele, de maneira covarde e traiçoeira. Sam luta com Gollum e Frodo se dirige para as entranhas do monte, a fim de cumprir o que Isildur não foi capaz três mil anos antes. Mas, na hora de destruir o artefato, um anel já havia criado raízes na mente de Frodo e ele se recusa a se livrar dele. Gollum se desvencilha de Sam e ataca Frodo, arrancando seu dedo junto com um anel do poder. Sauron entende que seu reinado está por um fio e envia todos seus Nazgul ao monte. Mas Gollum, na euforia de ter recuperado seu precioso, pisou em falso e caiu nas chamas do vulcão. O anel estava destruído, a missão foi cumprida, eles estavam livres do fardo, livres da dor, da privação, livres da sombra, enfim, livres. Sim, respondeu Frodo, mas lembra-se das palavras de Gandalf. Mesmo Gollum ainda pode ter algo a fazer? Se não fosse por ele, Sam, eu não poderia ter destruído o anel. A demanda seria em vão, mesmo no amargo fim. Então vamos perdoá-lo, pois a demanda está concluída e agora tudo terminou. Estou contente de você estar aqui comigo. Aqui no fim de todas as coisas, Sam." Sam insiste e ajuda Frodo a irem para um local onde a erupção do vulcão demoraria mais para alcançá-los. Sam, além de guerreiro, havia crescido em sabedoria e bondade. E foi esta escolha que fez com que Gandalf, montado nas Grandes Águias, os visse em meio à destruição e caos. Frodo e Sam são resgatados e levados ao campo de Cormallen, local onde Aragorn e os Capitães do Oeste acamparam após a vitória. Ambos despertam de seus cuidados e são recebidos em uma grande festa. O rei Elessar os recebe com honras e canções são feitas sobre eles, em especial sobre Frodo dos Nove Dedos e a destruição do Um Anel de Poder. Quinze dias depois, Aragorn é coroado como rei Elessar e a rainha Arban presenteia Frodo com a ida para Valinor, que seria naturalmente dela. E também entrega a ele uma pedra branca, que Frodo usa como pingente ao redor do pescoço para que suas dores sejam amenizadas e sua mente possa ter um pouco de descanso depois de tantos traumas em sua jornada. O grupo permanece em Minas Tirith por mais de um mês e então começa o retorno para a casa no Condado. Fizeram paradas em Rohan para o funeral do rei Felden, em Fangorn e depois de muitos dias chegaram a Valfenda e Bilbo e Frodo se reencontraram. Depois de um tempo na casa de Elrond, Gandalf e os Quatro Hobbits partem rumo ao Condado. A pedido de Bilbo, que já estava muito velhinho, Frodo leva suas anotações e diários a fim de organizá-los. Caberia a Frodo unir seu conteúdo de maneira mais ou menos coerente. Todo o caminho passa-se dentro do esperado, incluindo aí uma estadia no pônei empinado, onde os Hobbits descobrem que há algo de muito errado no Condado. Gandalf diz a eles que iria ficar na casa de Tom Bombadil e que eles foram treinados justamente para lidarem com seus problemas. Ao chegarem no Condado, o local está destruído e subjugado por Saruman, o traidor, e seus homens. Os Hobbits, com foco em Merry e Pippin, erguem um levante que culminou com a Batalha de Beirágua, onde os Hobbits lutaram contra as pessoas grandes e as expulsaram de sua terra. Saruman é derrotado pela benevolência e o poder das palavras de Frodo, o que foi a pior de todas as suas derrotas. Frodo salva sua velha prima Lobelia Sacola Bolseiro, que por sua vez teve uma redenção inesperada. Ela devolve Bolsão para Frodo e tem um fim de vida doce e inspirador. Frodo assume como prefeito interino do Condado e, junto com seus amigos, organiza a recuperação de tudo que foi destruído por Saruman. Todo o Condado possui Merry, Pippin e Sam em grande conta, como heróis e salvadores, enquanto Frodo se torna cada vez mais recluso e focado em seus assuntos. O salvador da Terra-média era um morador comum dentro de sua própria terra. Nos aniversários de seus ferimentos, seja no topo do vento, seja pela picada de Larachna, Frodo adoeceu e somente a pedra dada pela rainha Arwen lhe trouxe um pouco de conforto para as dores que vinham do outro lado do mundo cheio de maldade. Depois de dois anos, em 25 de março de 3021, começa a Quarta Era pelos registros de Gondor. Em setembro do mesmo ano, Frodo termina de organizar os escritos de Bilbo e, junto deles, escreve sobre a sua jornada pela destruição do Um Anel. Samwise fica responsável por complementar a história e finalizá-la. Frodo completa 53 anos e Bilbo 131 anos de idade, superando desta forma o velho Tukey como hobbit com a idade mais avançada de todos os tempos. Frodo, Sam, Merry e Pippin vão até os Portos Cinzentos. De lá, Frodo, Bilbo, Galadriel, Gandalf, Elrond e até mesmo Shadowfax partem para Valinor e, pela última vez, o frasco de Galadriel pisca e se apaga. Termina por completo a Terceira Era e Frodo segue rumo à Toeresseia, em busca de um pouco de alento para suas dores. Seu legado passa para Sam, que décadas depois passa para sua primogênita, Elanor Jardineiro. Muito tempo depois, estes livros, especialmente compilados por Bilbo e Frodo, chegam às mãos do inglês J. R. R. Tolkien, que traduz os volumes do Livro Vermelho do Marco Ocidental para outros livros, dentre eles O Senhor dos Anéis. E, com isso, Frodo vive. E aí, gostaram? Foi uma grande viagem, não é verdade? Mas ainda tem algumas curiosidades que eu destaquei aqui fora da história. Muita gente se pergunta como que Bilbo e Frodo conseguiram a permissão para ir para Valinor. E a pergunta é genuína, uma vez que o caminho só estava aberto para os elfos, a rota reta. Pois bem, então vocês podem conferir o TT 277, A Dádiva de Arwen, que eu explico a partir de três cartas como que Bilbo e Frodo conseguiram ir. A segunda curiosidade deste vídeo é que, nas primeiras versões do Legendário, logo no começo dos rascunhos do Senhor dos Anéis, o nome de Frodo na verdade era Bingo. Sim, exatamente como o jogo, Bingo. Ainda bem que mudou. A terceira curiosidade é que, em um rascunho mais avançado de O Senhor dos Anéis, Barbárvore na verdade era um gigante maligno que tentou aprisionar Frodo. Todas essas doideiras que eu falei do nome Bingo, ou mesmo do Barbárvore ser um gigante maligno, vocês vão acompanhar no futuro traduzido em português no Box 3 de A História da Terra-média, onde nós temos ali todos os rascunhos de O Senhor dos Anéis. A quarta e última curiosidade é que, depois de Elanor, a filha mais velha do casal Sam e Rosinha, o filho seguinte foi Frodo. E este Frodo herdou um outro nome, Frodo Jardineiro, Frodo Gardner no original. Ele fundou a sua família, herdou o bolsão e ficou morando para lá, ou seja, de um Frodo para o outro. E aí meus queridos e queridas hobbits, vocês gostaram dessa nossa viagem? Esse foi um vídeo completasso no estilo do Tolkien Talk de sempre. Espero que vocês tenham gostado, coloque aqui nos comentários para dar aquele engajamento para a gente, o que você gostou, o que você descobriu, o que você não sabia, porque ajuda no nosso engajamento aqui no Youtube. Se você quiser ajudar o canal, vocês sabem que pode fazer isso de diversas maneiras, é só seguir o vídeo que está aqui na descrição que explica cada uma delas. Lembrando que dar aquele like, curtir e mandar aquele comentário é de graça, ajuda demais e faz aquela diferença. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e também a House of Sun lá no The Central Land. Espero que tenham gostado desse TT e deixo aqui meu grande abraço. Namári! 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 Amém.